Vamos aos destaques do nosso portal A8 do BG, Carolina de Moraes. Olá, boa sexta-feira pra você. O Núcleo de Apoio ao Trabalho anunciou mais 12 oportunidades de emprego no setor de construção civil. As vagas são para armador de concreto, carpinteiro de esquadrias, encarregado de obras e pedreiro. Os interessados em participar da seleção devem comparecer à sede do NAT, que fica localizada no bairro São José. Em Frei Paulo, a Prefeitura irá promover uma festa em alusão ao Dia do Evangelico, com o show gospel do cantor Fernandinho. A celebração será realizada amanhã na Praça de Eventos da Cidade. Tudo de forma gratuita, hein? E ainda neste fim de semana, acontece a 20ª edição do Aracaju Motofeste, um dos maiores encontros de motociclistas do Nordeste. Serão quatro dias de programação, com estandes de motoclubes, expositores, atrações musicais, gastronomia e muito mais. Quer saber como participar? Acesse a 8se.com para ficar bem informado com as notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo. Tchau, tchau e até segunda.